Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se ele tiver sede, dá-lhe de beber Porque fazendo isso a mão doarás Traz as vidas sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas vença o mal com o bem Amor, alegria, paz, longanimidade Meninidade, bondade, fidelidade, mansidão Domínio próprio Espírito Santo Amor, alegria, paz, longanimidade Meninidade, bondade, fidelidade, mansidão Domínio próprio Espírito de Deus Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se ele tiver sede, dá-lhe de beber Porque fazendo isso a mão doarás Traz as vidas sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal Mas vença o mal com o bem Amor, alegria, paz, longanimidade Amor, alegria, paz, longanimidade Amor, alegria, paz, longanimidade Meninidade, bondade, fidelidade, mansidão Domínio próprio Espírito de Deus Amor, alegria, paz, longanimidade E o homem Ser justo com Deus Ele é sábio de coração É grande em poder Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio TV Menorais Seu programa Vida em Abundância Começando com vocês aí mais um dia Hoje dia vinte e sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três São dez horas e um minuto Você conectado com a gente pela rádio Gostou da rádio, né? É a segunda vez que eu vou Rádio TV Menorais Você conectado com a gente aí Vinte e quatro horas por dia na programação Fica com a gente aí Hoje temos a visita do ministro Sérgio Roberto Alves E eu tô procurando aqui com a saída de áudio dele Muito bem, achei aqui E também estamos ao vivo com o Michele Vilela e Júlia Vamos ver se o áudio tá funcionando Bom dia, Sérgio Bom dia, Flávio Bom dia a toda a equipe aí do estúdio Porque hoje a equipe tá fortalecida aí Que Deus abençoe a audiência do programa também Muito obrigado aí pela participação Muito bem, bom dia, Michele Não, nós não estamos te ouvindo Vamos passar o bom dia pra Júlia Bom dia, Júlia Sabe que eu vou te dizer, Michele Você vai ter que tirar o fone Porque esse fone não tem microfone Muito bom dia, Júlia Bom dia, bom dia pessoal da mesa Bom dia, Sérgio A todos que estão nos acompanhando E que Deus abençoe a programação Muito bem Vamos tentar um bom dia agora com a Michele Bom dia, estão me ouvindo? Agora sim Bom dia, agora sim A voz até tá com efeito Acho que veio do Pato Donald Alguma coisa assim parecida Mas tá tudo certo Ah, vai ficar por conta do ventilador Não tem jeito Ah, aquele calorzinho do Rio de Janeiro Aquela brisa suave de 770 75 graus E essa noite faltou luz na praça seca E nós estamos aí assim vendo, né? Dormimos aquelas 4 horas maravilhosas Bom dia, Michele Rocha Tudo bem? Bom dia Bom dia, bom dia mesa Bom dia a todos do programa Bom rever todos aqui com saúde e em paz Michele tá aqui hoje presencial Tem mais pessoas aqui no estúdio Visitando aqui o estúdio O estúdio que não será mais estúdio Porque a gente já tá de mudança de novo, né? Coisa maravilhosa Aquelas coisas que Deus faz assim O homem faz planos, né? E a gente faz as mudanças Já são, acho que, umas 15 na minha vida Desde que eu conheci Não, desde que eu casei, né Michele? Tirei É, tá na metade das que eu fiz Não, e você deve ter só isso, só no senhor, né? É, só no senhor Mais ou menos Mas são 10 horas e 3 minutos Hoje nós colocamos um tema aqui Mas, claro, vamos ter que dar continuidade Também ao assunto de ontem, né? Um assunto de finanças Gestão de finanças Vamos expandir o tema A respeito de finanças Eu até tenho algumas questões pra fazer Depois ir à mesa também Mas Nós temos aquele Opa Nós temos o meu telefone tocando Que eu esqueci de botar aqui no coisa Nós temos Essa mãozinha aqui da Fernanda Nós temos O intervalo nosso comercial Dos nossos investidores E a gente volta Às 10 horas e 10 minutos Vamos falar sobre a arte do perfumista Estamos falando sobre oração Queria que o irmão Sérgio explicasse O que que é esse artista Perfumático Da nova aliança Que ali cita ali no livro de Efésio Tem até um louvor que fala sobre isso, né? E dessa vez, Sérgio, não vale dizer Que essa música não toca muito Não, essa aí até que é bem É bem inversada aí no meio No meio do povo aí É, depois eu queria que você me desse O top 5 das músicas Que deveriam ser tocadas e não são Pra gente poder divulgar As músicas que tem uma letra Bem edificante Que são pouco tocadas aí É, tem muitas que nunca foram tocadas, né? Mas Sobre a arte do perfumista, sim Se refere ao ofício Do intercessor Que é guiado e dirigido Controlado pelo espírito Quando ele fala Ele apenas serve um rei Que está dentro dele Pra levantar as palavras E as petições A Deus No antigo testamento Havia uma simbologia Que um altar de ouro Ali colocavam brasas E tinha uma especiaria ali Umas ervas Que eles misturavam Que tem os nomes lá, né? E que davam um perfume Muito bom Aromático, assim Então eles que largavam Aquelas especiarias Em cima das brasas E aí levantavam Uma fumaça branca Que subia E aquela fumaça Simbolicamente Eram as orações Dos santos Que tem o ofício Da intercessão E da oração Que estão na titularidade Do seu dom Do Espírito Santo E eles são apenas Repassador das orações Que Jesus De dentro de nós O Espírito realiza Aí tem outras orações Que as fumaças Não são brancas Assim Nem aromáticas Mas Deus recebe todas Né? Muito bem Falando sobre oração Tivemos um seminário Sobre oração, né? Já temos algum assim Algum efeito espiritual Assim que o irmão Já tem recebido Percebido Da parte do Senhor Eu, sim Tenho bastante Né? Deus está trabalhando Forte aí Muitos irmãos A gente Aqui Eu sou o termômetro Né? É É aquele calcêntrio Dado do reino, né? É Realmente Assim, ó Deus pegou firme Aí a turma Né? E vai levá-los À glorificação E é pouco ainda Mas À medida que vai passando Aí Um, dois meses Vai aparecendo mais Operações no Espírito Muito bem Vou começar aqui Pelo presencial Michele Sobre o seminário de oração Assim Quais são os impactos? Quer fazer alguma pergunta Para o irmão Sérgio? Né? Porque lá Lá no livro de oração Fala sobre os cinco itens Né? Das especialistas O cinamomo A mirra Que eles Né? Estão se misturando Com o azeite Para formar essa Personalidade O caráter de Cristo Para que essas Esse perfume Que é o bom perfume De Cristo Possa ser sempre Levantado No meio de nós E essas nuvens Pretas aí Que de vez em quando Sobem Acabem, né? Fique só O bom perfume De Cristo É bom se mencionar Que o óleo da unção É uma coisa O incenso moído É outra A composição É diferente O óleo da unção É aquela mistura A mistura Que está na pochila De oração Isto Aquele é o óleo da unção Agora O incenso moído É uma junção De três ou quatro Especiarias Vegetais Ali, né? Ah, sim Eu estava Enquanto O apóstolo Estava falando Eu uso muito óleo Essencial, né? Vegetal Até a Fê usou Esse final de semana Lá em casa Enquanto o apóstolo Estava falando Eu estava Lembrando Que esses cheiros Eles são muito fortes Né? E nem sempre O nosso nariz Está acostumado Com esse cheiro E se tu faz Uma mistura É Como eles têm A essência muito forte Tu acaba misturando ali O cheiro ficou horrível Tu não suporta E da mesma forma Transportando isso Para a oração A gente vê Que a composição Elas têm que estar Numa medida perfeita Para que essa fumaça Branca suba Né? Porque senão Vai realmente Se transformar Nesse cheiro Que chega Nas narinas de Deus Com um cheiro Insuportável, né? Então Enquanto o apóstolo Estava falando Eu estava pensando Em como a gente Tem que estar No espírito Como o espírito Tem que ser O misturador Ali misturando Todas essas essências Para que a fumaça Branca suba, né? Com as doses perfeitas Porque se tem uma coisa ruim E chegar num lugar Está com cheiro ruim Exatamente E como são Produtos naturais Como eu tenho Exemplo disso Porque eu uso Como são produtos naturais O cheiro é muito forte E se tu mistura Isso fica Um cheiro insuportável E é difícil sair Aquele cheiro É difícil sair Então Transportando assim Para a minha vida natural Né? Pelas minhas experiências Como a gente precisa Do espírito Nessa hora Para te conseguir Fazer com que Essa fumaça branca Levante, na verdade Então Não é nada nosso Nós somos só o vaso Para que essa composição Seja colocada dentro E aí sim Levante um bom aroma Michele Isso que a Michele Colocou é importante A gente tem um exemplo Aqui do churrasco gaúcho Se você usar Pouco sal Fica ruim E a carne pode ser excelente Se você usar muito sal Não dá para comer Mas tudo é sal Né? O que As medidas Que são importantes E só o espírito Sabe dar essas medidas E as vezes Tu coloca até Pouco sal E aumenta um pouco A brasa ali Ele queima o churrasco Ele vai ficar Torrado por fora E dentro Ele fica seco Então tu acaba Perdendo a carne inteira O churrasco gaúcho É bem um exemplo De Cristo Se você botar muito sal Ele pega depois Aquela faca E dá aquelas pancadas Na carne Slap Slap Para voar sal Para tudo que é lado Como aqui no Rio de Janeiro O churrasco é feito No fogo O carioca Não faz churrasco Na brasa Ele faz no fogo Então já viu Que o trabalhar aqui É diferente É Michelle Quer falar alguma coisa? Depois a Júlia Tá sem som agora Agora você tem que Abrir o teu microfone Agora no aplicativo No zoom Olha isso aí Pronto Não Só para complementar O que vocês estão falando Que Deus é um equilíbrio Então é tudo na medida Essa questão da essência Se a gente for observar Um frasco de perfume Quando a gente for comprar Tem várias coisas misturadas ali E cada uma a sua dose certa Então Essas coisas naturais Assim ministram muito O espiritual para nós E a gente tem que buscar Do Senhor assim Esse ponto de equilíbrio Amém Amém O equilíbrio Tudo remete Porque No material de oração Fala que nós Deveríamos Vamos dizer assim Orar o tanto quanto Lemos Para que aquele conhecimento Que Nós absorvemos ali Adquirimos Seja processado Ou seja Seja transferido Vamos dizer assim Não sei se essa é a palavra certa Da nova criatura Do espírito Para a nossa alma Para que haja Uma Uma aceitação Seria isso Sérgio Mas Mas Como é que eu posso falar assim Para que não haja um quebrantamento Para que a alma aceite aquilo Com mais facilidade E ela possa Transferir aquilo que veio do espírito Ela absorva Veja que A única coisa que satisfaz Uma alma É a energia Do espírito santo Então ele sabe Colocar em dose Certo Se Deus se revela De mais Em uma pessoa Pode haver Soberba da vida Se ele se revela De menos A pessoa fica Totalmente racional Então Essa liberação Do espírito Para Dentro da nossa alma Ela é totalmente Cientificamente celestial Não tem como Nós entendermos isso Deus dá só Aquelas porções Que eu posso suportar Porque Tudo que nós estamos aqui Buscando No reino de Deus Hoje É para Receber Essas dosagens Homeopáticas Do espírito santo Para Ficarmos cheios Da glória De Deus Entende Então se Deus Força um pouquinho Fora das nossas condições De receber De Vamos nos desequilibrar E Então E essa Essa administração Do espírito Faz com que ele possa Na medida Do entendimento dele Forçar um quebrantamento Que de repente Não seria necessário Ele acelera Por conta De uma negligência De uma busca Porque nós estamos Agora num momento Nós precisamos estudar Muito a oração Porque Nós temos um entendimento Muito raso Eu Pelo menos Foi o que eu percebi Né A respeito Do Só o Administração Terceira Do seminário Que fala sobre Ali a questão De Davi O Salmo 51 A realidade Que ele tinha De que era um pecador Acho que poucas pessoas Tem hoje no reino É verdade E essa falta De realidade Não me empurra Para Deus Sim Veja que Para me enxergar Que eu estou pecando Eu preciso do Espírito Santo Me iluminar Veja que não depende De mim Agora o que eu posso fazer É O que eu tenho Na mão De tangível Para Receber As porções Do Espírito Santo E desejar É A humildade Sempre que Deus Te iluminar Algo Te humilha Imediatamente Porque Você não vai ter Condições De De se iluminar Entende? Você vai receber Ali A iluminação Te mostrando O problema Que tu tens E aí Tu não deve Deixar Sem Tratar Com aquilo Imediatamente Esse é o erro Do cristão O cristão está Escutando Na sala Está lá Deitado No sofá Escutando Uma mensagem De repente Ele está um pouco Assim Navegando Em outras coisas Mas de repente Vem uma palavra Que Deus Pega ele Aí ele É tocado Ali pelo Espírito Santo Iluminado Naquele momento Que ele está Em desacordo Com o ensinamento O que ele faz? A mente Logo acaba Esquecendo Que ele foi Exortado É verdade E não trata Do assunto Então Isso aí se repetindo Em várias áreas Da nossa vida Durante um tempo Vai criando Uma casca Que vai Tipo uma catarata No olho humano Vai ficando Tudo nublado 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 Até o ponto Da pessoa Não saber Mais discernir Quem está Na frente dele Ou não Aí entra Quase uma cegueira E ele não Fica mais sensível Para o Espírito Santo E quando a situação Vai para esse lado Da pessoa ser Iluminada Tocada E não resolve o problema A situação Cada vez Fica mais difícil De ela acessar A glória Fica muito difícil Eu vou dizer Ela vai voltando Para o racionalismo Vai esquecendo Que ele é um pecador Ele vai burlando A própria consciência Vai achando Está tudo bem Está tudo bem E não está tudo bem Porque ela perde Ela perde esse Esse flash de luz De iluminação Do Espírito E ela deixa passar E simplesmente Isso acontece muito Acho que faz igual Moisés lá no Egito Pega o morto Enterra E finge que nada Finge que ninguém viu Vamos dizer assim A situação de Davi Que você citou Ele precisou De um profeta Para ser iluminado E ser tocado Por Deus Porque Deus Não estava dentro dele Mas havia momentos Havia momentos Quando ele cortou A ponta Do manto De Saul Não tinha profeta Perto dele Mas ele teve Uma sensação Muito ruim Dentro dele Porque Deus Tanto Se aproxima Da gente Quando Deus Se aproxima Da gente Imediatamente Eu sou Exortado Duramente Naquilo Que não está De acordo Com os oráculos Dele Não sei se dá Para entender isso Mas não é Subjetivo Aquilo Deus Deus Como vinha Sobre os profetas Do antigo testamento Para profetizar Ele ficava Sobre o profeta E entrava lá A energia divina Na mente dele E neutralizava Toda a carne dele E fazia ele falar Só o que Deus queria Como Jeremias Por exemplo Sim Ministério profeta Então Davi precisou Nessa situação De uma intervenção Humana Ungida Que pudesse Através de um falar Trazer uma exposição E chamar ele Para uma realidade De que ele estava Extremamente conflitado Com Deus Isso porque houve Uma sucessão De erros Um atrás do outro Um abismo Foi chamando o outro Foi gerando essa casca Ele já perdeu Ali a A intimidade Com Cristo Ali com Deus Naquele momento E aí o profeta Vem por fora Rompendo aquela Aquela barreira Que estava sendo criada O reino de Deus Estava em jogo Ali naquele momento Ali no sentido Da vida de Davi Sim É mas Deus É o provedor Ele sabia já De tudo que ia acontecer Então Então quando Davi Sentiu Que ele estava Completamente Fora do ar Com Deus Imediatamente Ele se humilhou É isso que nós Temos que fazer Porque ele sentiu Mal estar Ele sentiu Que estava Machucando Atrapalhando O plano de Deus Ferindo Fez coisas horríveis E Deus mostrou Para ele Que ele fez Naquela historinha Que o profeta Contou para ele Ele viu como ele Era um canalha E que não podia Mais confiar nele E que não podia Andar mais Independente de Deus Ele voltou Para o espírito Por meio da humildade Porque ele O reconhecimento De que eu estou Errado É a humildade Mas eu tenho Que levantar Dali E tomar Uma posição Prática De vida Não é só Um reconhecimento Julinha Para não deixar Você de fora Se não Semana passada Eu deixei a Michelle Aqui 18 horas Sem falar Foi semana passada Foi Tem que ligar Seu microfone Julinha Participa aí Conosco Amém Realmente É importante Essa confissão De pecados No momento Assim que Deus Ilumina Porque antes Eu tinha A gente entra Em um legalismo Eu tenho que confessar Pecado antes de dormir E aí parece que a gente Guarda o pecado Para confessar antes de dormir Daí quando vai dormir Já está morto de sono Não lembra mais De nada Que fez durante o dia E às vezes A gente deita A cabeça no travesseiro E não Não consegue lembrar De nada Sabe Porque passou O momento Em que o espírito Nos iluminou E aí parece Que a gente deita Com a sensação De que não cometeu Pecado naquele dia Então eu preciso Aproveitar aquele momento Em que Deus Me ilumina Para eu poder Colocar aquilo Para fora em oração E confessar para Deus E uma vez Eu tive uma experiência Natural que me ministrou Sobre isso Porque eu esqueci De tirar o lixo Da cozinha E eu deixei ali um dia E no dia seguinte Como é lixo orgânico Eu não tirei aquele lixo E tinha larva Na pia Inteira E eu fiquei apavorada Com aquilo Porque Me deu Assim Um novo Natural E é esse Nojo Que a gente Precisa ter Do pecado Quando a gente Vai guardando Aquilo E acumulando Vai dando bicho Então Aquilo Exaleu Mal cheiro Deu bicho Deu um monte De problema Depois a gente Tive que lavar Cozinha inteira E é isso Que a gente faz É isso Que acontece Dentro Espiritualmente Na nossa alma Quando a gente Vai guardando Esses pecados E não Confessa A eles Para Deus Então Aquilo exala O mau cheiro Como vocês Estavam falando Ali do Arama E isso Da programação E para que não Exale esse mau cheiro A gente precisa Confessar Isso é diariamente Não existe um horário Específico Mas hoje Eu parei com aquela Mania de Ah eu vou guardar Para confessar de noite Porque chega de noite Eu não lembro E aí eu deito A cabeça no travessão Tranquilamente Parece que sou santa Não tem nada Para confessar E agora É mais assim O trabalhar De Deus Também já é mais Rápido A ilumina Já vem A correção Então a gente Precisa confessar Imediatamente Para não deixar Isso se acumular E a consciência Não ficar embotada Isso aí É por aí Perfeito É o que a gente Normalmente Só dá as sobras Para Deus A gente acha Que A gente Como diz Que tem que meditar De dia e de noite A nossa alma É tão safada Que a gente Pega o de noite Joga lá Para o final Faz tudo O que tem que fazer Durante o dia O sanguíneo Já é menos assim Porque o sanguíneo Ele peca tanto Eu acho que A iluminação Vem em tempo real A gente Eu aprendi com o Paulinho Uma frase Ser propício a mim Pecador Que a gente A exposição É tão Sei lá Rápida Não estou falando Aqui do temperamento Mas Só pegando o meu Exemplo assim Porque A gente O tempo inteiro A gente vê Que erra E claro Tem aquelas coisas Que a gente não vê Na hora Que a gente precisa Ir para um Momento formal Foi o que Na sexta-feira A gente estava falando Aqui com os presbíteros A gente não tem Uma responsabilidade Com a oração Como eu tinha Por exemplo No mundo corporativo De me preparar Para uma reunião Pensa você Chegar numa reunião Com a diretoria De uma empresa Se você não está Preparado Se você não vai saber Quais são as petições Que você tem que fazer Tudo que você tem Que falar Claro que O espírito Quando você Vai soltar O espírito Mas a gente Não tem Essa responsabilidade De entender Que A oração formal Para mim Por exemplo É uma das coisas Mais difíceis De ter aquele Compromisso De falar Não, peraí Eu tenho que ir lá Falar com o Senhor Eu tenho que Parar tudo Parar tudo Eu tenho que ter Aquele momento Assim Eu tenho estudado Muito Daniel Me dá uma vergonha Eu ler o livro De Daniel Agora Depois de 17 anos Porque quando eu li Com um ano Assim De vida espiritual Mas Ih, deu uma trava aqui Mas nós temos Que ir para Ah, foi a câmera Mas nós temos Que ir para O nosso intervalo E a gente volta Daqui a pouquinho Em meio a tintas Rolos e pincéis Ganha vida A arte de pintar Trazendo Cor e alegria Traduzindo sentimentos E sensações Através da combinação Certa das cores Na minha cor tintas Você encontra tudo Para a sua obra Seja reforma Ou construção Somos referência Em tintas para madeira Alvenaria Automotiva Ferro E muitas outras Temos uma linha Completa de acessórios Para pintura Em parceria com a Mac Coaching Temos tintas residenciais E moveleiras Com preço de fábrica Venha nos visitar Avenida João Pessoa 782 Em Canela Fone 5432827861 Entre em contato Com nossa equipe De consultores E receba a solução Completa Para o seu projeto Linha Cor Tintas A solução completa Para a sua pintura Lupinheiro Unhas e depilação Manicure Peticure Esmaltação E blindagem em gel Depilação Tratamento facial E spa dos pés Temos também Um super produto Que te ajuda A perder peso Mais fácil Do que você imagina New Green Gold Agende seu horário 51999882035 Rua Pedro Nol 284 Galeria Feliz Sala 304 Em Feliz Lupinheiro Seu dia De Diva Não importa Se você é bebê Menina Ou moça A Clausinha Arts Tem o laço perfeito Para cada princesa Laços Lacinhos E aras Faicinhas Para bebês Arsigo Em croce E muito mais Acesse nosso Instagram E faça A sua encomenda E viemos Para todo o Brasil Clausinha Arts Amor Em formas Se alguém quer vir Após mim A si mesmo Se negue Tome a sua cruz E siga-me Eu sou a videira Verdadeira E meu pai É o agricultor Quem permanece em mim E eu nele E se dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer Buscai pois Em primeiro lugar O seu reino E a sua justiça E todas as coisas Vos serão acrescentadas Família Ribeiro Dias Renque Investindo no reino de Deus Você tem realidade Que você tudo pode Naquele que te fortalece Você pode sim Na Arca Regularizações de imóveis Você pode fazer Regularizações de terra Terrenos Inventários Averbação de casas E aquele tão sonhado Projeto da casa própria Está precisando regularizar Essa área na sua vida? Vem pra Arca Em Santo Ângelo Rio Grande do Sul Fone 559-9938-5233 Arca te espera Regularize aqui Ei você Hoje é dia de comprar roupas novas Na Doce Encanto Modas Roupa masculina Feminina Infantil E as mais lindas roupas de cama Tudo que você procura Com o melhor preço Fale com a Dalva E fique por dentro das novidades 479-888-27920 Rua N Padilha 43 Bairro Tabuão Em Rio do Sul Doce Encanto Modas Investindo toda a família Com operação em todo o Brasil E nos principais países do mundo A AUSCORP Realiza serviços Para exportação e importação Logística internacional Despacho aduaneiro Desenvolvimento de produtos E matérias-primas no exterior Acesse o nosso site Ou ligue 513-3035-7435 A crise de entrada A AUSCORP A AUSCORP A CULTURA E FACE SUBIT O SENHOR ENCOBRECE E ENRICECCE ABAIXA E TAMBÉ INEXALTA Levanta o pobre do pó E deixe o monturo exalcar o necessitado Para o fazer herdar o dono da glória Ele guarda os pés dos seus santos Ele guarda a igreja que ora sem cessar Ele faz um ventre estéreo Produzido com muitos frutos Ele guarda os pés dos seus santos Ele guarda a igreja que ora sem cessar Ele faz um ventre estéreo Produzido com muitos frutos Ele guarda os pés dos seus santos Ele guarda os pés dos seus santos Uma coisa eu te peço a Deus Que perdoe os meus pecados Muito bem, são dez horas e trinta e um minutos E fizemos uma manobra aqui que a câmera escangalhou A câmera parou de transmitir o sinal Trocamos a câmera aqui Tudo ao vivo, né? Bem aquela coisa assim Administrada pelo Espírito Trazendo aquelas situações Para a gente ver se estamos calmos, tranquilos No governo do Espírito Saber se está tudo em paz Michelle está se abandonando aí, amor O que que eu vi? Não pagaram a conta, não? Dez e vinte em ponto Acabou a luz de novo Ai, graças a Deus Nesse sentido agora Se eu dou graça Que eu estou aqui Exatamente Acabou a luz, amor Tem que orar Botar o joelho no chão E perguntar para Jesus A luz não faltou Está escrito Muito bem Então, gente Vamos falar sobre o culto mundial Porque o Espírito Abriu a semana Falando sobre avareza Principalmente ali Eu preciso botar uma tônica nisso aí Botar uma nota Na harmonia do Espírito A tônica foi essa questão da avareza Que é uma característica do velho homem Mas eu tinha uma pergunta Específica para fazer para o Sérgio Porque quando fala de finanças Muitos irmãos já chegaram para mim assim E aí eu queria emendar a pergunta Nessa colocação Muitos irmãos às vezes Não vão para o culto Porque dizem assim Ah, porque eu fiquei sem dinheiro E eu já Aquele livrinho Seja Próprio Eu já li tantas vezes Que uma vez eu fiz um documento No Word Que era um contrato meu com Deus De tanta coisa Que sai depois que você vai lendo o livro Você vai lendo o livro Você vai trazendo aquilo para a tua prática E aí eu falo assim Irmão, olha só O crédito não pode não ter dinheiro para o culto Isso é falta de gestão financeira Porque assim Se você é um assalariado Se você sabe que vai para o culto Quatro vezes no mês Por que que já não separa o dinheiro do culto Que demonstra uma preocupação Que você tenha Com as coisas de Deus Mas normalmente ele recebe Ele dizima Ele oferta Mas ele ignora O resto todo do mês Que ele precisa administrar Aquelas finanças Para cumprir Para ser participante do corpo E aí ele fala Ah, não fui Porque estava sem dinheiro Tá, mas não recebeu Não dizimou Não ofertou E aí, Sérgio Eu queria fazer Duas colocações O crente não tem Uma administração financeira Com uma tônica no reino Tipo, isso sim Ah, eu não tinha dinheiro Eu não vou generalizar Mas Eu aprendi assim Eu era um assalariado Eu tinha que ir no culto Quatro vezes no domingo Eu gastava Trinta reais para ir Trinta reais para voltar Eu já separo aqueles sessenta reais Ou vezes quatro Deixa reservadinho ali E usa Para você poder ir para o culto O crente não tem De uma maneira geral Uma preocupação Com as finanças do reino, Sérgio E aí Em cima disso Uma outra pergunta As ofertas Do gasofilácio ali A cada domingo Qual é a importância Qual é o entendimento Que o crente tem que ter Porque a maioria Dizia uma oferta E o gasofilácio no domingo Cada vez que passa Ele está mais oco É A gente tem que olhar assim Por que um chefe de família Que tem três filhos Trabalha Levantando seis da manhã Em São Paulo Quatro da manhã Para pegar duas conduções Para passar o dia fora Chega em casa nove da noite Porque ele ama Aquela família Então todo aquele esforço Aquele sofrimento Diário Cinco dias por semana É porque ele quer Dar o alimento O sustento Para aquela família Que ele ama Entende? Então ele investe Na família Mesmo tendo que sofrer Tendo que passar por dificuldade Ter que se esforçar muito Trabalhar muito E tudo ele dá Para aquela família E seu bom pai de família Estou falando Hoje está muito diferente Então a preocupação deles É Prover todas as coisas Para aqueles que ele ama No reino de Deus É a mesma coisa Se você não ama Cristo Não ama o reino Entende? Então a maioria das pessoas As causas São as mais variadas A gente não sabe Esse espírito Chamado mamon Que é um nome Que dão para ele Outros chamam de riqueza Outros chamam de avareza Outros chamam de Ladrão O que importa É que esse espírito Faz uma obra Na mente de uma pessoa Ele fala o tempo inteiro Na mente daquela pessoa Por quê? Ele quer que O reino de Deus Não se estabeleça Em primeiro lugar E essa ação Desse demônio É genérica no reino Em tudo que lugar Menos nas organizações Que eu não vejo isso Nas organizações A doação A oferta É deliberada Eles não tem Nenhuma resistência Para fazer isso Por quê? Esse espírito Não atua Na mente deles Porque Aquela organização Não oferece risco Para o arraial Do inimigo Entende? Agora Se você está Numa igreja Onde o reino É pregado Não precisa ser Só a nossa Onde o reino É pregado Ali Ele o vai atuar Por quê? Porque ele sabe Que aquele conteúdo E aquela igreja O espírito Está administrando Aquela igreja Aquele povo Está respeitando O espírito santo Aquele povo É um risco Para o inferno E para os demônios E ali ele sabe Que se Deus Governar aquele povo Né? E ele não conseguir Atrapalhar isso O seu olho Levanta da terra A igreja O quanto antes E aí ele está frito Né? Então A causa Dessas coisas Não é as particularidades De gestão pessoal Da gente É uma questão lá Que tem uma raiz Numa natureza Pecaminosa Onde nós temos Essas nações Todas lá Com esses espíritos E esse aí É o que governa Toda a parte mental Do crente Com relação A dízimo e oferta E ele consegue Enganar os crentes Jogando medo E insegurança Jogando Que os líderes São incapazes De gerir os recursos É Enfim Ele vai usar A arte manha Que ele mais acha Adequada Para enganar aquela pessoa Né? Então Tem pessoas Que dizima Por medo De que Deus Vai tirar tudo dele Outros Ofertam Por causa disso também Mas está escrito Que é dando Que se recebe Então em quem Eu vou acreditar No mamão Ou no senhor Eu tenho que decidir Eu tenho que decidir Né? E o povo de Deus Não está próspero ainda Porque quando Deus Vê que uma pessoa É fiel No dízimo e na oferta Ele capacita Aquela pessoa A receber as bênçãos Não é ele Que é capaz Deus vai dar Uma Uma graça Para ele Para ele administrar O que Deus Vai abençoar Porque não é só Deus nem está Preocupado Com o que tu vai Devolver Com a oferta Que tu vai dar Deus só quer ver O reino Ser estabelecido Né? Ele tem Muitas maneiras De fazer isso Só que ele Determinou Como ele quer fazer Deus poderia Simplesmente Deixar a igreja De lado E fazer tudo Poderia Tem poder Para isso Mas não é Dessa forma Que ele determinou Ele tem que cumprir O que ele determinou É por meio Do amor Do coração Dos seus filhos Entende? Ele quer ver O reino Estabelecido Por causa do amor Dos seus filhos Porque esse reino Não é só de Cristo Não é só de Deus É meu É teu também Então quando Tem uma igreja Lá Uma cidade Tem despesas Tem contas Para pagar Tem compromisso Aquelas contas Não é do pastor Gente Aquelas contas É do reino Daquela igreja É Daqueles membros E as pessoas E as pessoas Acham que não Então está faltando Aí Realidade espiritual Nos nossos corações De que eu sou Corpo de Cristo Eu não sou Uma pessoa individual E essa falta O ser que criou você Você nem sabe Como isso foi feito Como ele te coloca No ventre De Para te nascer Você não tem a menor ideia De que os milagres Que foram Que são feitos E já foram feitos Não vai cuidar Da nossa subsistência Se eu for fiel Meu Deus Como é que a gente Pode pensar isso Veja Quando eu estou Passando privações Eu olho para a minha vida Sempre tem coisas Para acertar Sempre E eu procuro Bom Eu já nem tenho Mais vida pessoal Eu quero dizer para você Tudo que vem Na minha mão Aquilo não é mais meu Porque a minha cabeça Já está Adestrada Por isso Aquilo é para o senhor Se alguém me der Um valor alto De oferta pessoal Eu nem considero aquilo Porque aquilo é para o reino Gente Aquilo não é meu Eu já dei um testemunho Que um dia Que eu me aposentei Eu fui buscar Uma grana altíssima Dava para comprar Um carro zero Do mais Do mais Que eu gostava E eu saí Assubiando Faceiro Agora sim Eu vou lá na agência Já estou há 20 anos Sem carro Aquela belina É Não, belina É um show É uma caravan Caravan Isso aí Eu me lembro dela E no meio do caminho Deus me constrangeu Tanto com aquela alegria Que eu estava Eu ia ter um carro De volta Puxa Aquilo Foi a gota D'água Para mim Devia a minha Carnalidade Sabe O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor disse assim Põe tudo na obra Na época Nós estávamos abrindo a igreja Em Santa Catarina Ali Foi muito útil Aquele dinheiro Para custear despesas Daquela obra de Santa Catarina É que a gente passa a viver A casa que a gente mora É do reino A camisa que a gente usa É do reino Se a camisa Claro Se a camisa É uma camisa bonita É porque É importante para o reino Vamos dizer assim Porque a gente lembra O Sérgio sempre usou Camisa de marca Tem marca de ketchup Marca de mostarda Eu só uso a marca Que me deve Então é uma questão De amor ainda Não existe um amor Genuíno Pela obra Eu cheguei Num encontro Tinha um desenho Aqui Dizem A camisa é cara Digo Glória a Deus Já consagrei A preocupação O relógio Já trocou de relógio Não Porque eu me lembro Que o relógio Era sempre Eu já ganhei Só tenho dois braços Mas já ganhei cinco, seis Me lembro daquele Dockside Que levou Aquele Dockside Levou bastante tempo Sempre era assim E isso é uma das coisas Que eu sempre Quando eu entrei no reino Foi uma das coisas Que impacta O linguagem que é o gaúcho Entende Aquele sapato que você tinha Eu me lembro Eu me lembro bem dele Aquele sapato Levou anos Ele falou Eu só tenho dois pés Então É verdade Aquele tempo Que tu foi a cachoeira Primeira vez Foi, é Pois é Aquele tempo Eu estava dormindo Com o colchãozinho No chão ainda É Seu mãe Quatro horas Meia noite Eu chamo Peço para chamar o Sérgio Que eu estava ligado No 220 E o irmãozinho Pede assim Irmão O irmão Já estava lá Bastante tempo Era o Esqueci o nome dele Um Mulato grandão Ele falou Sérgio O homem está querendo Escutar O Leandro Isso é O homem está querendo Escutar alguma coisa Alguma mensagem Que o Sérgio Me desse com uma fita Assim Uma fita VHS Dá isso Dá isso Para ele comer Meia noite Meia noite Quando deu Seis horas da manhã Eu olhei para o lado Estava todo mundo dormindo E eu ligado No 220 E o culto Era sete Eu tinha que ir embora Eu tinha que voltar Para o Rio de Janeiro Sete horas da manhã O Sérgio Aí manda me levar Lá na rodoviária E ele vai fazer o culto Não sei se era no cinema Ali naquela época E as ministrações Iam até meia noite Né Sérgio Às vezes até meia hora Da madrugada É Porque o povo não queria sair Daquela midiã Uma sala Que nós tínhamos Uma sala De aposentar As pessoas Gente Se alguém tem alguma pergunta Eu gostava Eu me lembro Eu me lembro E o pessoal Ficava 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 Mas aquela época Do conhecimento Era bem agradável O Sérgio ministrava Coisa que nem ele Sabia que Deus dava graça Era da sete À meia noite Todos os dias Segunda a sexta Tinha coisa que ele ministrava Que eu tinha certeza Que nem ele Recebia na hora Aquilo Eu fui aprender Um ano ou dois depois Gente Alguém quer falar alguma coisa Perguntar alguma coisa Para o Sérgio Senão a gente toma tudo Eu quero Eu tenho testemunho Muito Na verdade O testemunho não é meu Na verdade Eu sou espectadora De um testemunho Assim A respeito Da entrega No coração Em relação A dízimo Oferta O Heraldo Ele tem Um ano Que ele está Na igreja Do Senhor Jesus E Como todo bom Italiano lá do sul Ele era bem avarento Então ele fazia A conta de tudo Tudo que entrava Tudo que saía O juro Ele está acompanhando Só para Isso É bom É bom Ele já sabe Eu dou o retorno Para ele Só o feedback Para ele E Quando eu comecei a ministrar Falar algumas coisas A respeito Da palavra Para ele Que ele ainda Ele não suportava Crente Quando ele Teve A realidade Do que Que era Realmente O dízimo A oferta O porquê Que a gente Coloca isso Na igreja Não é para A igreja Não é para Sustentar Irmãos Mas é para Sustentar Uma obra As almas É ganhar as almas Quando ele Ele teve Esse entendimento Ele foi Fazer o cálculo De quanto Que ele tinha Na poupança De quanto Que ele tinha De reserva Que ele tinha Reservado O trabalho dele E ele Deu o dízimo Sobre isso E isso Me impactou Muito Porque eu disse Meu Deus Eu que estou Aqui na igreja Eu A partir do momento Que eu aceitei Cristo Eu olhei Dali para frente Eu não olhei Para trás Ele não Ele foi lá Para trás Ele viu Quanto que ele tinha Que estava aplicado E ele dizimou Em cima disso E ofertou Em cima disso Então eu vejo Assim ó Deus impactou O coração do Heraldo Tão rápido Foi uma transformação Foi imediato Assim a transformação Dele Que hoje Ele é tão doador Que as vezes Eu tenho que falar Para ele Amor Ora Cuidado Com a árvore Do bem e do mal Cuidado Porque ele é tão Ele é tão disponível Para a igreja Ele quer ver Tanto a obra Expandir Que as vezes Ele meio que se perde Então ele tem que fazer O percurso contrário Ele tem que orar Para que o senhor Dê discernimento Para ele Do que realmente O senhor quer Que lhe dê E o que ele está Acrescentando Acima disso E eu vou falar Assim Ele é representante Comercial A gente Faz quatro anos Que ele é representante Comercial A gente passou Pela covid Aqui no Rio de Janeiro Foi bem complicado Os ganhos dele Durante a covid Durante todo esse processo Foi o dobro Então eu tenho Esse testemunho Ele não tinha Nem onde morar Quando a gente casou Ele comprou O apartamento As coisas Duplicaram Na nossa vida E eu não vejo O Heraldo Contando 10% Eu vejo ele Sempre buscando O senhor Para ver o que O senhor Quer que ele dê Então isso é Muito mais Acima do que A palavra nos prega Que a palavra No antigo testamento Era o 10% Mas a gente sabe Que no novo testamento Não é mais a lei Então ele vai Buscar no senhor O que o senhor Quer que ele dê Para que a obra Expanda Então ele nunca Questionou Ele nunca julgou A igreja Nunca julgou Os crentes Em relação a isso Eu vi uma obra Fantástica Na vida do Heraldo É, ontem Ele falou que não é Agora é na graça Piorou Piorou Para o velho homem Exigência Exigência Se a vossa justiça Não exceder em muito A dos escribas E dos fariseus De modo nenhum Entrareis No reino de Deus É E uma vez Eu fiz um cálculo disso Sabia? Se a vossa justiça Não exceder Em muito, né? O valor passava De vinte por cento Se você fizer Uma relação matemática Dessa palavrinha aí Você vai ver que Entrega os noventa E fica com os dez É Mais ou menos Por aí Isso aí Depende do Espírito Santo Mas ficou uma coisa No culto mundial Gostaria de cumprimentar Amém Que o povo Do Senhor Ainda não entendeu Que As ofertas Devem ser dirigidas Pessoais Os redízimos Os dízimos Das igrejas As ofertas Das igrejas Porque não é só dízimos As igrejas Podem dar oferta E muitas dão oferta E não são assim Aquela Os dez por cento Então Mas os irmãos Que fazem parte Do reino Às vezes tem Um sentimento De mantenedor E que quer dar ofertas Para a expansão Do reino Isso deve ser feito No ministério apostólico Muitos me perguntam isso Então Segundo a direção Da igreja primitiva Que eu conheço As pessoas Que queriam dar ofertas Para investimento No reino Elas colocavam Aos pés Dos apóstolos Ali Está escrito E não nos pés Dos presbíteros Então O presbítero Vai receber A devolução Que é para Fazer a expansão Municipal E regional Da igreja As ofertas A não ser Que o Espírito Santo Faça uma direção Específica Tal mês Eu quero ter entrega Na igreja Bom Aí A autoridade É do Espírito Santo Né Então A gente tem Sofrido também Muito Por causa disso Que não está Adequado Ao ensinamento Também Do Senhor Isso aí Na igreja Você sabe Que eu tive Sérgio Eu tive uma experiência Aqui no Rio de Janeiro De uma mudança Financeira Da igreja Por conta De uma irmã Que me procurou Ela estava Passando dificuldade E ela Falou comigo Né A gente vai conversando E ela vai se abrindo Né A irmã Né Está afiando no dízimo Ela estou A irmã está afiando Nas ofertas Quer dizer A fidelidade A pessoa acha Que é só porque ela dá Mas ela dá às vezes O que quer Né E aí você vai conversando Mas a irmã está orando O espírito está tendo liberdade De ofertar O que ele está pedindo Sim E a oferta está indo para onde Aí ela Revelou Que ela ofertava Na igreja local E aí na hora O espírito disse para mim Assim ó Porque dentro da gente Né Dá aquela coisa Tipo Pô Mas agora eu vou ter que empurrar Vou ter que empurrar Para o ministério Mas Como a gente tem Essa direção Eu falei Mas assim ó As ofertas Salvo Conduto Elas vão lá Para o ministério Para a expansão da obra E ela Eu entendi Que ela fez Porque eu vi O resultado Na igreja local Mudou as finanças Da igreja local Então Ali ficou bem claro Assim ó É por obediência Não é por dinheiro Né Quando você obedece A direção Do espírito Ele acrescenta Na própria igreja local Então Às vezes pode ser Que um presbírio Tenha receio De direcionar As ofertas Para o ministério Porque ele vê Que há uma necessidade local Mas isso não é Uma preocupação Que nos cabe Né Porque o espírito Vai suprir A igreja local Pela manutenção Pela Pelo Pelos dízimos Então ele vai Acrescentar Membros Ele vai acrescentar Vai fazer De repente Um irmão ser promovido Ganhar mais Ou seja A administração é dele O que a gente Não pode ter São as manipulações Para a gente Ficar preocupado De que Vai faltar Porque seu irmão Não está ofertando aqui Eu passei por As experiências Eu vi isso Bem na Ana Outra coisa Que eu tenho Complementado O culto mundial Rapidamente É que Às vezes A receita De uma igreja É bem menor Que a despesa Da igreja E as pessoas Não mandam Dízimo Estão comendo A semente Entende? Aquele que semeia Pouco Pouco Sei fará Aquele que semeia Muito Pouco Vai Então Para ele sair Daquela crise É aí que ele tem Que dar Sim Aí eles me dizem Mas não chega Para pagar as contas Mas é Oferta da vida Pobre que Deus Está querendo De ti Mas é Mas é uma Mas é uma Coisa matemática Você é assim Como é que eu sei Que não chega Por conta da despesa Porque se Ao receber Eu já passo A minha receita Não pode contar Com aqueles 10% Ou com aqueles 20% Ou com o meu Com o dízimo E oferta do redízimo Não pode contar com isso Você está roubando de Deus Entende? A verdade é essa Como dizem malaquias E aí quem rouba Vai ser abençoado Deus vai dizer Meu filho Tu roubou Vou te dar um prêmio É Passar a mão Na cabecinha dele Assim Não tem isso Então vamos amadurecer Temos que amadurecer Para a gente aprender A ser próspero Aqui no reino É isso aí Deus abençoe Hoje agradeço A participação Do programa E a comunhão Com vocês Com a audiência Do programa E voltamos Daqui a uns 30 dias Se Jesus Ainda não Deixar a igreja Na terra Contemos com isso Amém Aqui para frente Tem que só pensar assim Obrigado Michele Obrigado Júlio Obrigado Sérgio Obrigado aqui Michele Rocha Vocês ficam ligados Em meio dia Tem o programa O De Bem Com Cristo E uma hora da tarde O Sal da Terra E toda a programação Da Rádio TV Menorá Acompanha E desfrute de Cristo Deus abençoe a todos Um abraço Um abraço a todos E até o próximo Final de mês Até Bye bye